. Bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E vamos começar o modo carreira do Project Cars 2. Eu já tinha começado ele, mas o nível está muito fácil. Eu acabei chegando muito tempo na frente do segundo colocado, então eu vou recomeçar. Vamos tentar digitar de luva aqui, que o negócio é difícil. Oh, caramba! Nossa senhora, espera aí. Vou tirar isso aqui. Vai! Agora não digitou, mas olha o espetáculo. Aí! Tá bom. Create. Aqui a gente tem os tires para escolher. São basicamente quatro opções de carreira. O que podemos falar aqui? Eu acho que eu vou escolher com o Ginetta aqui, porque tem uns carrinhos mais legais aqui que eu gosto. Eu acho que vale mais a pena. Eu não sei depois... Tem Renault, eu gosto do Renault. Grupo A é sempre legal de pilotar. Eu com certeza não vou começar nesse, porque eu odeio kart. Não quero começar com o monoposto agora. Eu vou começar com o Ginetta. É o que eu tinha feito da outra vez. Então vamos lá. Tá em 79% a dificuldade da inteligência artificial, porque eu não quero ter que ficar me envolvendo muito com o setup. E a partir dos 80% ali o negócio fica um pouquinho mais pesado nesse sentido. Então eu não quero perder muito tempo nisso. Se eu ver que tá muito fácil, eu melhoro, eu aumento um pouco e começo de novo a fazer o quê? Eu acho que vai tá bom assim. A primeira corrida vai ser em Otlon Park. Vai ser essa corrida aqui que eu vou fazer nesse vídeo. E depois tentar pelo menos gravar uma corrida por dia em cada uma das pistas do calendário aí. Depois eu vejo o que eu faço e vou adaptando. O carro que eu tinha escolhido antes era esse aqui. Esse Pais Motorsport. Vai ser esse que eu vou ficar também, de novo. Eu gosto da pintura. Gosto dessa... Desse contraste. Tem mais alguns aqui no mesmo sentido. Ó, que legal esse aqui. Gostei desse aqui. Ó, esse aqui é mais legal ainda, com roda preta. Vai ser esse. Muda de equipe. Assinar o contrato. Confirmar o contrato. É isso aí. Vamos brincar. Vou dar algumas voltinhas aqui só pra aquecer. E aí a gente já vai pro Qualify. A corrida dura 10 minutos. O que eu acho que dá umas 10 voltas, porque essa pista aqui é bem curtinha. Enquanto a gente ouve o Lewis Hamilton falando aí. Tocou um câmbio H também. Daqui a pouco vocês vão ver ele na corrida. Vamos lá. Sem setup, sem nada. Vambora. Agora sim com... O câmbio H. Toda a sua glória. Tem como tirar isso aqui pra manual, cara? Que saco. A pista é bem tranquila. Vamos ver se eu consigo acompanhar eles agora. Aqui é pé embaixo. O barulho do carro é muito legal. Essa curva aqui é bem legal de fazer que o carro sai de traseira. Aí você acelera e ele sai de frente. Bom, acho que tá tranquilo. Tá bom, vamos continuar assim. Vou dar só mais essa volta rápida. Dá pra ser bem mais agressivo ali. Aqui é bom tirar um pouquinho o pé. Pra deixar o carro um pouco mais estável. E ali ó, errei totalmente essa curva aqui. Tem que frear um pouco antes. Pra fazer ela bem por dentro. É a única sequência realmente difícil dessa pista aqui. Não tem muito segredo não. Ainda mais com esse carro. Vamos lá completar ela aqui. Vamos lá completar ela aqui. Pista muito bonita. Pista muito bonita. As estruturas ao redor da pista estão bem legais. Tá bom já né cara. Deixa eu pegar o teclado aqui. Ahn... Com certeza vamos bater esse tempo. Eu mesmo já fiz um tempo mais rápido. Já fiz 1 e 13. Ahn... Vamos voltar pro pitch. Vamos dar um skip aqui. É... Fiquei em último quase? Não, fiquei em último. Exatamente em último. Tá bom. Caramba. Nossa, como assim? Foi o cara que virou 43 segundos. Não existe isso. Olha aqui que absurdo. 43 segundos. Tá errado isso aí. Tá com algum bug. Mas tá bom. São 15 minutos de qualifier. Vambora. Parece que o tempo tá mais fechado. Não sei se tem alguma influência... Tá velha. Tem temperatura. Mas vamos embora. Geralmente o tempo mais frio é um pouquinho melhor. Não muito frio né. Uh, meu Deus Calma, calma, calma Vambora Vamos ver se eu consigo chegar nesse pessoal aí, que aí significa que eu estou num ritmo melhor do que eles Acho que sim, cara, eu estou chegando Deixa eu dar uma distância, senão eu não vou conseguir fazer a minha volta Deixa ele ir Opa, opa, tem gente chegando aqui, não vai passar não Vambora Agora foi bem legal Bom, solta um pouquinho o pé Vai, uh Caceta Foi meio no susto ali Estou chegando neles, eu acho Mas não tanto assim Não sei se eu vou conseguir dar mais uma volta sem ser atrapalhado Vamos atrapalhar na pior parte da pista Uh, nós dois Não tinha jeito ali Tentar mais uma volta Olha, o duro que eu tinha sido É, quase quatro décimos mais rápido do que na volta anterior Caceta Caceta Vamos ver Vai, que estranho Não foi muito bem não Talvez dá para compensar aqui, mas eu acho que não vai dar não Porque eu não fiz bem aquela curva para a direita Olha, meio segundo atrás Uh, caceta Opa Vamos de novo Vamos de novo Foi bonito, mas não foi bom não Acho que não vai ser uma boa volta de novo Mais de meio segundo atrás Sem condições Acho que é o que deu Vamos ver o de largo mesmo Não tem problema não Vamos botar para os pits Tô em primeiro Mas eu não vou ficar em primeiro Sempre que eu dou skip aqui A sensação é de que todo mundo me passa Mas, tudo bem Vamos lá Último lugar Que beleza, hein Tem uma galera que fazer nos tempos Rápidos pra caramba Tá bom Não tem problema não Vamos fazer uma corrida de recuperação Deixa eu ver o que eu tenho de setup para fazer aqui Diferenciar não dá para mexer A marcha final Será que eu dou uma diminuída Tem necessidade de tudo isso aqui, né Espero que não Eu não sei quantas voltas Quantos litros está usando Mas 40 litros para 10 minutos de combustível De gasolina Será que eu faço isso? Vamos Fechar um pouco esse radiador Pressão no freio tá ok Eu não vou mexer não Salvar Salvar Salva aqui Continua Sei lá que esse luz aí Que tá americano Mas não salvou Ah, salvou sim Não tenho nenhuma indicação nenhuma De que tá salvo Vamos lá Vamos lá Corrida agora Recuperação Quase queim a largada Bom, eles são lentos no começo Dá para ganhar alguma coisa aqui Muito gostoso Esse carro de flotar Eu acho ele bonitinho Vamos lá Tô em quinto Tomara que tenha gasolina Ui Caramba Terceira posição Vai passar isso aqui logo Para ir atrás do primeiro Por fora mesmo Caramba Ele freia muito tarde Caramba Meu município Ele apagou Nossa O que que aconteceu Meu Deus Deve estar com o copo a contato No HDMI Ah, tá chegando Ó, que legal Cara Ele me fechou mesmo Ou faz sua impressão Fui Tá abrindo Nossa, o cara bateu em mim Vou tentar passar agora Vai Caramba Caramba Opa, opa Opa, opa É agora, hein É agora, hein Lado a lado Uh, meu Deus Uh, meu Deus Eu achei que tava garantido Tomei por fora Sai melhor do que ele Dura que aqui não tem jeito É agora, hein É agora, hein Ah Deu uma desequilibrada Cara, eu tenho a nítida impressão De que ele dá umas fechadas Não é nada tão complexo Quanto no Ray Factor 2, por exemplo Mas ainda assim Eu vejo uma mudança De trajetória É agora, agora vai Eu não tenho visão do outro lado, cara Passei, passei, passei Porra Muito bom Vou tentar abrir agora Acho que tem uns 5 minutos de corrida ainda Só não errar Ah, tô conseguindo abrir É, eu diminuí um pouquinho os gráficos Eu tirei o O Anisotropic Filter Nossa, errei totalmente Coloquei em 8x Em vez de 16x E diminui a qualidade da grama Eu acho que é uma coisa que não me afeta muito E agora os gráficos O frame rate tá travado em 60 tranquilamente Não vi mais nenhuma queda Então tá tudo lindo Bom, tô conseguindo manter uma distância razoável pra ele Só Levar o carro tranquilo até o final Uh, foi bem agora Muito bom, acho que vai ser uma das minhas melhores voltas na corrida Mesmo assim Tá em 1.14 Muito estranho Devemos 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 Estou demorando essa corrida? Estranho! Será que aumentou a quantidade de voltas? Será que vai ter gasolina? E agora? Segura que eu não tenho informação nenhuma, eu tirei tudo! Opa! Calma, calma, calma... Pequeno lapso... Ganhei! Não avisou nada, muito bom! Deu? Ué, não sei, não eram 10 minutos então... Ah, tá! Eram 7 voltas em vez de 10 minutos! Que bom! Então é isso aí, senhores! Primeira vitória! Foi bem tranquilo até, depois que eu consegui passar o cara ali... O Rudney Tawia, acho que era esse que estava em primeiro... Bom, 79% de dificuldade! Vou ver se continua assim para as próximas, senão eu vou aumentar um pouquinho ela! Mas, por enquanto, foi bem legal! O jogo ficou bem estável! Não baixou o frame rate! A jogabilidade está muito legal! Está bem tranquila, mas está muito divertido! O carro dá umas traseiradas assim, que você controla acelerando! Fica muito gostoso! Dá uma sensação bem legal de estar no comando do carro mesmo! Vamos ver para a próxima! Acho que é na Escócia a próxima corrida! Mas a gente fica por aqui! E a Escócia fica para amanhã ou para o próximo vídeo! Beleza? Então... Falou pessoal! Tchau, tchau!